Hoje você confere a terceira parte do vídeo, como estão os atores secundários de Todo Mundo Odeio Cris. Se você ainda não viu as partes 1 e 2, eu vou deixar disponível na tela final ou no primeiro comentário fixado. Paul Benvictor é um ator que você provavelmente viu dezenas de vezes ao longo dos anos, na TV ou no cinema. Em Todo Mundo Odeio Cris, ele deu vida ao professor Roy Turman. Atualmente, Paul tem 177 créditos de atuação. Além de produzir filmes, ele também tem talento para pinturas corporais. Sua estreia nos cinemas aconteceu em 1987, no filme Promessa de Sangue. Seus trabalhos mais conhecidos estão, sem dúvidas, nas séries Entourage, Vinyl e The Wire. Agora em 2021, ele foi escalado para um papel recorrente ao lado de Lily James, Sebastian Stan e Seth Rodin. M-Pen and Tommy, série da Olu, baseada na verdadeira história por trás do lançamento do primeiro vídeo viral. A fita íntima de Pamela Anderson e Tommy Lee. Recentemente, Paul esteve em O Irlandês, da Netflix, onde interpretou o incorporador imobiliário Jake Gottlieb. Tia Texada fez uma participação em Todo Mundo Odeio Cris, como a Senhorita Rivera, uma professora no episódio Todo Mundo Odeia a Professora de Literatura, na quarta temporada. A atriz é mais conhecida pelo seu papel como Sargento Maritza Cruz, na série aclamada pela crítica Third Watch, e por seu papel recorrente em The Unit, da CBC, como a Agente Secreta Rivera. Tia também é uma locutora e dubladora muito conhecida, emprestando sua voz para séries, desenhos, trailers promocionais de filmes e campanhas publicitárias. Ela foi a voz da Maybelline New York por 15 anos, a marca de cosméticos mais vendida no mundo, e a voz do trailer do filme Robocop de 2014, produção vencedora do Golden Trail Awards. Atualmente, a atriz está envolvida com as causas ambientais e contribui com a sua voz para a campanha Oceano Limpo. Em 2012, ela foi vista em O Espetacular Homem-Aranha, e mais recentemente como estrela convidada na série Stitchers. Orlando Jones foi responsável por dois personagens, o Sr. Newton e o Dr. Clint Huckstable. Orlando começou a deixar sua marca na TV americana quando começou a trabalhar na série de esquetes cômicas Mad TV. Ele mostrou suas habilidades para a indústria, o que inevitavelmente levou Jones a estrelar vários projetos. Filmes como Como Enlouquecer Seu Chefe, Evolução, Pior é Impossível e Primitivo. Mais recentemente, ele participou com um ator convidado em alguns episódios de Eli Spines e The Good Lord Bird. Em 2019, Orlando virou notícia ao ser demitido da série American Gods, onde interpretou o Sr. Nancy, também conhecido como Divindade Anence. O ator deu detalhes sobre sua demissão em uma publicação nas redes sociais. Segundo ele, Charles Eagle, showrunner da terceira temporada, considerava que a raiva do personagem Nancy mandava uma mensagem errada para os negros da América. Em entrevista ao TV Line, Orlando ainda acrescentou que os roteiristas não sabem escrever papéis para personagens negros. Agora em 2021, o canal Stars anunciou o cancelamento da série. Se você chegou até aqui e está gostando do vídeo de hoje, deixe o seu like e verifica se já é inscrito no canal. Aproveita e deixe alguma sugestão de assunto aqui nos comentários, que eu vou te dar um coraçãozinho. Sheila é uma personagem recorrente na primeira temporada e é interpretada pela atriz e diretora Keisha Sharp, também conhecida como a namorada de William Dent em Girlfriends. Após todo mundo adeiu Chris, ela seguiu atuando fazendo participações especiais em várias séries. Em 2016, foi escalada como um dos protagonistas ao lado de Damon Wayans, na série Máquina Mortífera, interpretando a advogada Trish Murtagh, também foi recorrente em The Good Fight e na série antológica American Crime Store, do FX. Em 2019, esteve na última temporada de Empire, Fama e Poder. Recentemente, Keisha foi escalada para dirigir três episódios em séries diferentes, expandindo seu currículo de direção. B.G. Britt foi Walter Dickerson, estrela do time de futebol americano do Colégio Tataglia. Vez ou outra, ele chamava o Chris de meu brother, quando queria algum favor. Atualmente, o ator é estrela da série For the Love of Jason, do canal ALLBLK. A produção vai ter uma segunda temporada, prevista para ser lançada em 2022. B.G. ganhou reconhecimento pelo seu papel na série Agentes da SHIELD, onde ele interpretou o Agente Triplet. Seu personagem deveria morrer na primeira temporada, mas foi mantido durante a primeira metade da segunda e até retornou brevemente para a quarta temporada como uma versão de inteligência artificial do personagem. Ele também esteve nas séries Bean Mary Jane, Veronica Mars, Diários de um Vampiro e Unreal. Vale mencionar sua participação na paródia dos filmes Crepúsculo, intitulada Os Vampiros que se Mordam. Ana Diop, a Diedra ou Didi de Todo Mundo Deu Cris, agora é a estelar da série Titãs. A atriz sofreu inúmeros ataques racistas, desde que foi anunciada como a intérprete dessa personagem na série em live action. O ódio das pessoas para com a atriz foi tanto que ela teve que fechar seu Instagram. Boa parte das pessoas que a criticavam argumentavam nos comentários que a rejeição com Ana não era por conta da cor da sua pele, e sim por conta da caracterização da personagem. Minka Kelly, que interpreta Columba na série, resolveu partir em defesa da sua colega de elenco. Em seu Instagram, ela postou um texto falando sobre como Ana é uma pessoa maravilhosa e cheia de talento, além de alegar que a atriz não merece o racismo que lhe foi desferido. Com certeza seu papel como estelar é o mais importante de toda sua carreira até o momento, mas tem outros créditos bem interessantes. Em 2015, estrelou como Roservail, na série The Messengers, da DCW. Mais tarde, foi escalada para um papel recorrente na série dramática Greenleaf, do canal Oprah Winfrey Network. Em 2016, Ana Diop foi recorrente na série 24 Legacy, da Fox, contracenando com Corey Hawkins e Miranda Otto. Hector Garcia interpretou um personagem bem interessante no episódio Todo Mundo Deia Bolo, na quarta temporada. Angel era um personagem andrógino. Hector ainda hoje continua atuando, porém em produções independentes não muito conhecidas. Seu perfil no IMDB cita participações em Todo Mundo Deu Cris, NCIS, investigações naval e em Pé de Guerra. Em seu perfil no Instagram, ele se descreve como ator, escritor e produtor. A série é tão amada no Brasil que fizeram questão de procurá-lo nas redes sociais. Em uma foto postada em seu perfil em 7 de setembro de 2020, ele aparece com uma camisa verde e amarela com a seguinte legenda, Eu te amo Brasil! Em outra postagem, ele se declara para o companheiro, ao ser pedido em casamento em uma praia. Tyler James Williams, Terry Crews e Nina Menzker, citada em um vídeo anterior, também são perseguidos por brasileiros no Instagram. E como prometido, aqui estão outros dois vídeos sobre atores da série. É só clicar. E se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like. Verifica se já é um inscrito. Recentemente o YouTube não tem recomendado tantos inscritos. Aproveita e compartilha com seus amigos e familiares. Muito obrigado e até a próxima!